Quais são os investimentos prioritários em TIC do Piauí para 2024? O governo do Piauí está apostando muito na transformação digital dos serviços públicos. A última eleição aprovou um programa de governo que prevê a transição digital das plataformas do governo para o mundo virtual. Essa plataforma é transversal para todas as áreas e, por conta disso, o governo vai investir bastante em tecnologia. De um lado, para você ter um governo digital, você precisa de infraestrutura, de tecnologia. Hoje o governo do estado possui dois data centers no modelo Tier 3, um da Secretaria da Fazenda e outro gerenciado pela própria ETIP. E nós precisamos preparar esses dois data centers, tanto em backup, em storage, segurança da informação, nos servidores de banco de dados, servidores de aplicação, que permitam que as plataformas possam rodar com alta disponibilidade, com escalabilidade necessária para que o governo realmente esteja no modelo digital. Além desses dois data centers principais, nós temos ainda no modelo de container uma sala de redundância, sala-cofre de redundância da Secretaria da Fazenda e um data center no modelo de container da Secretaria de Estado de Educação. O nosso objetivo é ter aí um ambiente de hiperconvergência para garantir realmente redundância, segurança, escalabilidade, disponibilidade de nossas plataformas. Além de infraestrutura, de segurança da informação, nós precisamos também investir no que hoje o mundo está trabalhando, que é realmente em ciências de dados. Os sistemas precisam ter inteligência, eles precisam reconhecer o perfil do cidadão. Afinal de contas, o grande objetivo de todo esse aparato tecnológico é facilitar a vida das pessoas. As plataformas precisam ser desenvolvidas com foco no cidadão. Até outra hora, nós trabalhávamos muito para informatizar o governo para dentro, para que os servidores públicos tivessem plataformas informatizadas para executar as suas tarefas. Agora nós estamos caminhando para um modelo de autosserviço, onde o cidadão acessa a plataforma e de forma inteligente essa plataforma lhe entrega aquilo que ele de fato precisa. Então vamos ter que investir em inteligência artificial, estamos investindo em desenvolvimentos de plataformas em ambiente web, também em aplicativos, e eu cito aqui a principal transformação de todas. Enquanto nós falamos de transformação digital, mas a maior transformação de fato que nós vamos vivenciar no estado do Piauí é a transformação cultural. A transformação que permite que de fato o cidadão acredite que o governo possa prover os seus serviços no ambiente virtual, seguro, com escalabilidade, sempre disponível no momento que o cidadão mais precisar. Quando a gente fala de recursos, como é que o Piauí vai fazer o equilíbrio entre o que é custeio, o que é investimento, principalmente quando a gente sabe que compras como serviço é uma realidade, mas para as PRODs é uma questão complexa por conta dessa questão de custeio e investimento. Como é que o Piauí está fazendo para garantir os recursos para a contratação de soluções para a transformação digital? O governo do estado do Piauí, como ele colocou no programa de governo, a transformação digital como uma prioridade, essa transformação está presente em todas as áreas, então nós vamos perceber em cada área do governo um orçamento destinado a investimentos de tecnologia. E claro que esse investimento passa também pela empresa de tecnologia do estado, que é a ETIP. A ETIP tem o seu orçamento próprio, o investimento necessário para que ela possa ser a provedora de tecnologia do estado. Nesse momento, para o ano de 2024, nós estamos anotando algo em torno de 80 milhões de reais de investimento dentro da casa, dentro da ETIP, em conectividade, em infraestrutura, em soluções de sistemas, softwares, mas também cada secretaria tem também uma reserva orçamentária para que ela possa também se desenvolver e logicamente orientada pela ETIP e pelo Conselho de Transformação Digital, que foi institucionalizado pelo governador Rafael Fonteles, no qual ele próprio é o presidente do conselho e a ETIP é a relatora técnica. Tudo isso para que a gente possa caminhar de forma integrada com todas as áreas do governo, para que a gente possa, de fato, servir o nosso povo piauiense. Quanto de digital já é o Piauí hoje? Olha, o Piauí, nessas duas décadas do século XXI, ele foi informatizando todas as suas áreas. Você já tem hoje secretarias como a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Educação, o DETRAN, a Secretaria de Administração, foram pastas que saíram na frente. Inclusive, na primeira década do século, todas as secretarias da fazenda buscaram essa modernização fazendária. É essencial você ter uma fazenda que seja ágil, que seja eficiente, tanto para você poder arrecadar de forma correta e também fazer o bom controle das finanças públicas. Isso era extremamente necessário. Investimentos internacionais vieram para o país para que as secretarias da fazenda pudessem ter esse investimento. Mas as outras casas também avançaram. Não foi diferente do Piauí. Agora, ao passo em que nós tivemos essa informatização, como eu disse, muitas vezes essa informatização era pensada para o servidor público, para dentro da casa, para organizar as tarefas internas, para poder servir o cidadão. Agora, o foco, de fato, é você ir para o cidadão no modelo de autosserviço, com serviços online, onde isso, de fato, esteja na palma da mão do cidadão. O governo do Piauí, no dia 18 de setembro deste ano de 2023, ele fez o lançamento da sua plataforma de governo digital, é o que nós estamos chamando de GovPI Cidadão. Esse governo já integra nove casas do governo, nove áreas, nove secretarias. Até o final do ano, nós teremos mais de 100 serviços já disponíveis para o cidadão. E a tendência é que até o final da gestão do governador Rafael Fonteles, lá no ano de 2026, nós tenhamos 100% do governo do estado sendo acessado pelo cidadão piauíense de forma digital.